E um incêndio atingiu uma lagoa de tratamento de esgoto desativada de Guararapes hoje cedo e gerou transtornos. A fumaça podia ser vista de longe. O fogo atingiu boa parte do local que fica no bairro continental na entrada da cidade. Um caminhão-pipa da prefeitura, além de um trator e outro veículo, ajudaram no combate às chamas. O fogo foi controlado no meio da manhã, mas os trabalhos de rescaldo continuaram para evitar novos focos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A prefeitura de Guararapes informou que ainda não sabe como o fogo começou e que uma área de mil metros quadrados foi atingida. Disse também que enviou equipes de brigadistas ao local assim que foi comunicada sobre o fato para impedir a propagação das chamas.